Lúcifer, ou Lúcifer, como chamam do satanismo, é dito em Ezequiel 28, que ele era um querubim ungido, então ele era um querubim, patente angelical dele querubim, então tem demônios com desmembramentos de patentes e os anjos também, anjo, arcanjo, querubim, serafim, e o Lúcifer é um querubim. Aí a Bíblia diz que ele era um querubim ungido, ungido significa santificado, separado, então ele era separado para um propósito, ele tinha uma missão ali, que era um dos guardiões da glória de Deus, e diz que ele era perfeito em formosura, cheio de sabedoria, coloca ele como muito inteligente, bonito, ele ganhou nove pedras de Deus, aí começa, Deus desmembra nove pedras que ele ganhou, e ele pega esse número nove para ele, puxa, ganha nove pedras de Deus, então o número nove para o satanismo é muito importante, nem tudo que dá nove também é do demônio, mas o número nove é importante. Aí logo depois disso, entra a iniquidade no coração dele, ele quer ser como Deus, mas aí às vezes ele subiria acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao altíssimo, então vou ser semelhante a Deus, eu quero ser como Deus, ao querer ser como Deus, Deus o afasta da sua presença, mas ele é um ser muito inteligente, ele enganou a terça parte dos anjos, isso é anjo para caramba, que não é pautado na população terrestre, ele enganou sete bilhões e meio de pessoas, ou um terço dessa população, estamos falando de uma dimensão espiritual, a terra é uma poeira cósmica em relação ao universo, não somos nada aqui, é um pontinho, então bilhões, trilhões de anjos ali ele conseguiu enganar, então o poder de persuasão dele é muito grande, muito forte, aí é dito que ele foi lançado para a terra com a terça parte, aí o que acontece? Ele está numa dimensão, no paraíso, que é uma dimensão, no meu entender, ainda espiritual, onde Deus faz Adão e Eva, faz a sua imagem e semelhança, e aí tinha uma árvore do conhecimento bem e do mal, que o homem não podia tocar, não podia comer, e o diabo estava ali, quer dizer, ele não tinha ainda o poder de zanzar para todo o planeta, o poder dele geográfico se limitava ao perímetro dessa árvore, do conhecimento bem e do mal. Mas por que ele estava ali? Então, ele foi mandado por Deus ali, e aí ele estava no paraíso, porque havia uma única regra no paraíso, não come da árvore do conhecimento, não tinha dez mandamentos, é um só, você não come dessa árvore, um mandamento, um, não tinha problema nenhum, sabe? O Adão pulava no cipó pelado, caía no rio, estava tudo bem, sem nenhum problema, não tinha DR, não tinha sogra, pensa bem na situação de Adão, a sogra começou depois de Adão, depois de Adão, depois, né? E eles viraram, sogra também, é, então, quer dizer, não tinha problema, cara, aí de repente Deus colocou, não vai nessa árvore, o demônio estava lá, até mesmo para testar a fidelidade, porque você tem um livre-arbítrio. Mas Deus sabia que ali estava o demônio? Sabia, claro, Deus permitiu que ele ficasse ali, é o livre-arbítrio humano, a sua escolha, Deus deu a direção, não mexe, um mandamento, não eram dez, um, aí ela chega perto, né? Eu imagino que essa sedução levou um tempo, não foi assim, e aí ela fala, come a maçã, e a maçã é só uma alegoria, né? Na verdade, na Idade Média, as missas eram celebradas em latim, e a palavra malum, malus, é muito parecida no latim, uma quer dizer macieira, e outra quer dizer mal, então a maçã ficou associada a essa simbologia do mal. Então, vamos colocar aqui que seja a maçã, ele vai, ó, come a maçã, é bonita, é cheirosa, é legal, e a Eva foi resistindo, você vê que ele tentou a Eva, ele não tentou a Dão, ele tentou na mulher. Tem algum significado isso? É, eu acho que ele tentou pegar assim o ponto fraco, a mulher é mais semântica, o homem é mais racional, até hoje, né? E a mulher é mais emocional. Então, ele talvez tenha tentado pegar a Eva pela emoção dela, né? Pela emoção. E talvez, uma hipótese que ele pode ter usado, ele pegou e falou, olha, come a maçã, ela não queria. Aí ele falou, olha, vou te contar um segredo. Quando você fala pra uma mulher, vou te contar um segredo, o que que acontece? Todos os sentidos da mulher estão entenados em você naquele momento. Vou fazer uma surpresa, os dois. Acabou, ela não tem mais espaço, tempo, mais nada, só existe você naquele momento pra contar o segredo. E Lúcifer deve ter dito pra mulher, olha, vou te contar uma coisa, maçã emagrece. Ela comeu o pé inteiro, né? Pra emagrecer. Então, comeu, tentou, ela passa pra Adão, os dois pecaram. Aí o que acontece? A partir daí, Lúcifer, ele entra na nossa dimensão de tempo, digamos assim. E essa dimensão, paraíso, ainda era uma esfera espiritual. Os judeus acreditam que existem sete céus, né? Então, Lúcifer foi expulso da presença de Deus, não estava mais no mesmo patamar de céu que estava Deus, e foi expulsor pra terra. Então, ele estava aqui na terra, mas de uma dimensão ainda não terrena. Por exemplo, tua sombra está aqui, né? E você? Então, vocês dois estão no mesmo espaço, mas em dimensões diferentes. A sombra não tem três dimensões, né? E você tem. Então, as dimensões estão aqui, mas no mesmo espaço, mas em dimensões diferentes, patamares diferentes. Tá claro que tem? Aí o que acontece? Então, ele está nessa dimensão paraíso, que seria o equivalente ao terceiro céu. Que Paulo fala, estive no terceiro céu e estive no paraíso. Nessa mesma dimensão do paraíso, tem a árvore do conhecimento do bem e do mal, e tem a árvore da vida. A árvore da vida, Deus proibiu, era o mesmo local. Naí, em Apocalipse, vai dizer que a árvore da vida está no céu. Faz parte do período geográfico ali do céu, da Jerusalém Celestial. Então, ele pega essa árvore da vida, Deus coloca querubins para tomar conta do caminho, para ninguém chegar perto nela. Colocou querubim, mesma patente hierárquica que o próprio Satanás. Você pega um outro exemplo, você vê como é que existe esse respeito hierárquico. Começa a ter uma treta, eles começam a disputar o corpo de Moisés. Porque se Moisés fosse enterrado, os ossos dele seriam venerados. Ele era um profeta muito importante, libertou os caras do Egito e tal. Aí, o que acontece? Lúcifer vai querer pegar o corpo de Moisés. É descrito na epístola de Judas. E vem um arcanjo. Miguel vai lá e faz uma treta com o diabo. Só que o arcanjo não tem autoridade para repreender um querubim. Então, ele fala que o Senhor te repreenda. Quer dizer, Deus vai te repreender. Então, os dois são irmãos, foram feitos por Deus. Então, assim, o pai te repreende. Eu não posso ir para você, você tem hierarquicamente acima de mim. Então, eles têm esse respeito hierárquico entre eles. Aí, o que acontece? Voltando, então, colocou querubim. Mesma patente para tomar conta do caminho da árvore da vida. Quando o homem é afastado, imagina que o demônio, a Bíblia diz que ele é como o leão. Não é o leão, mas é como o leão. Ele precisava de uma legalidade do homem para sair daquele perímetro, daquela prisão temporária dele. O perímetro da árvore. O homem podia libertar ele dessa... Libertou, com o pecado. Sim, sim. Aceitou. Então, imagina o leão dentro de uma jaula, a tranca está do lado de fora. Só eu posso abrir. O leão não pode abrir por dentro. Ele é muito mais forte do que eu, mas ele não pode abrir. Aí, eu abro. Aí, o homem abriu pelo pecado, ele entra na nossa dimensão. Entrando na dimensão humana, ele vai corrompendo o homem. Ele vai se apresentando como um deus para o homem. E pior ainda, eles tiveram, esses anjos caídos, tiveram relações com as mulheres. Em Gênesis 6, fala que os filhos de Deus, anjos, viram as filhas dos homens, né? Humano aqui, que eram formosos e tomaram para si mulheres, a que tantas escolheram. Tiveram relações com essas mulheres e nasceram varões de grande renome, gigantes. E a arqueologia comprova que os gigantes existiram, né? E comprova historicamente também pela Bíblia. Então, eles trouxeram uma série de perversão para o homem, apresentando politeísmo, vários deuses, aquela coisa toda, sacrifício humano. E foi indo, pervertendo a humanidade. E o objetivo dele é qual? Só perverter? Destruir. Tipo assim, ele sabe que Deus é mais poderoso. É evidente que ele sabe. A criatura nunca vai ser superior ao Criador. Mas ele vai causar o máximo de destruição que ele puder. Tipo, eu vou. Eu vou para a prisão. Mas eu vou levar todo o máximo de pessoas comigo. Vou causar o máximo de dano possível.